A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Jornápolis está realizando uma série de eventos para marcar o início da primavera. Nesta terça-feira, quando se comemora o Dia da Árvore, houve doação de mudas para a população, através de um drive-thru instalado na Praça da Bandeira. Foram distribuídas cerca de 2 mil mudas de espécies da Mata Atlântica, como Ipe, Pau Brasil, Sibipiruna e Jacarandá. A Secretaria também se preocupou em orientar a população sobre como cuidar da muda até que a árvore atinja a idade adulta. O Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Flamario Matos, destacou que a ação faz parte de um programa de governo da prefeita Cordélia Torres para tornar o Nápoles uma cidade verde. O objetivo é plantar uma árvore em cada escola do município. Dizer a vocês que está sendo feito esse trabalho aqui com amor, com garra, com dedicação, porque a sociedade de Onápoles merece, merece viver em um ambiente mais ameno, porque a árvore traz tranquilidade, a árvore traz uma espiritualidade mais tranquila, evita a violência entre pessoas, porque onde tem árvore tem conforto espiritual. A programação ambiental prossegue na quarta-feira, data que marca o início da primavera no Hemisfério Sul, com o plantio de pelo menos uma árvore em cada escola do município. De acordo com Flamario Matos, 43 escolas receberão mudas da Mata Atlântica. Ele destacou que também está sendo iniciado no município um programa que prevê o cultivo de horta e jardinagem nas escolas. Música Música Música